Fala, oi tudo bom? Tudo bom? Beleza, galera? Chamada na área! Onde vocês estão, meus amores? A gente assistiu um TED, mais de quatro vezes, da Peggy Horenstein Vou pôr o link aqui pra vocês E esse TED, ele veio numa pesquisa que a Leroy fez pra gente iniciar uma discussão aqui sobre sexualidade e tal E ele veio já com um parâmetro muito certeiro aqui pro canal Que é no parâmetro de como educar nossos filhos, como falar de educação sexual E antes de eu falar como educar nossos filhos e falar de educação sexual A gente tem que falar primeiro das meninas Porque a nossa educação sexual relacionada aos meninos está muito, muito avançada com relação às meninas Vou falar mais ou menos o que o TED fala e as nossas considerações A Peggy Horenstein, ela faz uma pesquisa em universidades americanas Com um número grande de meninas adolescentes Pra saber qual é a relação delas com o orgasmo, com o corpo, com relação sexual O que elas consideram ao avião Mas vai prazer O que elas consideram prazer O que elas consideram que o encontro foi bom O que elas sentem sobre sua própria vagina, etc E aí ao longo dos anos É mais de um ano que ela faz isso É um pouco assustador, né? O que ela vai descobrindo E o Brasil é um pouco ali O retratinho dos Estados Unidos, né? A primeira coisa que ela Acho que eu já até falei aqui no canal O que a gente faz com as nossas meninas na escola O que fizeram com a gente é Nós mulheres aprendemos o que na escola? Que a gente tem que usar camisinha pra não engravidar Pra não pegar doença e que a gente menstrua E o porque que a gente menstrua E a partir da nossa menstruação a gente pode ficar grávida É isso Em contrapartida, você pega uma criança Ou um menino, desde pequeno A gente fala Seu pinto, né? Bola A gente já dá os nomes pras coisas A gente fala E com as meninas Como até a Peggy fala Ela fala Vira tudo uma unnamed area Tipo O Valder Não fale sobre Então a gente dá muitos apelidos, né? Pra genitalia feminina Com as menininhas Crianças Aí a gente fala Florzinha Periquita Pombinha Ad eternum Pra apelidos É fofinho, né? Porque se um menino de 3 anos falar Pinto Meu peru Tudo bem Aí uma menina falar Minha vagina Já dá um estranhamento, né? Pois é, não devia dar, né? Se ela falar Minha vulva Minha vagina Meu clitóris Meu ânus O que que tá por trás disso, gente? Quando A gente já começa Desde cedo Com as meninas A não ajudá-las A nomearem Quais são os órgãos sexuais Reprodutivos dela Inclusive urinários, né? Tipo Se a gente já desde cedo Não nomeia isso com elas Isso já vira Primeiro que ela já vai ter Uma relação Completamente diferente Com a sexualidade dela E sexualidade é Autoconhecimento, tá? Segundo O que vocês já pararam Pra pensar? Que ao não nomear Essa área A gente fecha um diálogo E eu sei que vocês Mães e pais de menina E pessoas que são parentes De meninas Têm muito medo do assédio, né? A gente fala muito Sobre assédio A gente sabe tanto Que o assédio tá presente E as mulheres São muito mais afetadas Pelo assédio Do que os homens Principalmente Na primeira infância E se desde o início A gente não conversa Com as nossas crianças Com os nossos bebês Sobre isso Como é que eles vão falar Que elas estão sendo assediadas Como é que elas vão falar E sentir E entenderem que ali Existe um limite E ali certas pessoas Podem pegar ou falar sobre Lavar Outras não Então assim É realmente um alerta, né? Calma, não se culpe, não chore, tá? Principalmente depois de você assistir esse TED Existe ainda o tempo da gente mudar E a primeira mudança é Converse com a sua filha Sobre tudo que envolve os órgãos sexuais dela Nossa Aileen, mas eu vou começar a conversar com a menina Bebê, criança, primeira infância de sexo Você não precisa começar a conversar sobre sexo agora Mas realmente nomear o que ela tem As partes do corpo dela Assim como a gente nomeia Olho, boca, nariz, joelho e pé Joelho e pé A gente tem que ir também pra genitalia, né? Porque a gente faz isso com os meninos Se você não faz também É muito importante também que a gente faça Aí eu vou aqui pra você já Mulher feita Com quantas pessoas você já transou? Eu sei que tem gente que foram poucas Tem gente que foram muitas Faz uma média Vez? Com quantas foi recíproco o sexo? Quando eu digo recíproco é que você sentiu prazer E a pessoa que você tava transando também Consegue lembrar? Mas você conseguiu, pelo menos, visualizar as pessoas, né? Em quantas relações você teve um orgasmo Com seu parceiro também? Às vezes antes de você ser casada Ou até já casada Por que eu tô fazendo essa pergunta pra vocês? Porque eu mesma, ao me perguntar sobre isso Às vezes eu falo Nossa, quantas pessoas eu trazei? Ah, meu Deus, não sei Perdi a conta Ou Ah, uma média de tanto Quantas pessoas foi recíproco? Até que ela fala sobre a nossa noção de reciprocidade Sendo mulher, né? Sendo mulher Nossa noção de reciprocidade é Se eu sair com um cara E ele gozar E não doer em mim Bom, esse sexo foi ok Tá tudo bem Se eu sair com um cara Ele gozar E eu sentir um pouco de prazer Foi tudo bem A nossa noção de reciprocidade Às vezes nunca é De também ter um orgasmo Ou de também receber um sexo oral Bem complicado A gente tem que aprender Tanto que a gente é errado, né? Ela fala que é muito assustador Quando ela faz essa pesquisa com as adolescentes Ela percebe que o sexo ok pras adolescentes É o sexo que não doeu, né? Não é o sexo que a adolescente teve Ou a mulher teve prazer Que ela se sentiu respeitada Teve troca, carícia, desejo, intimidade É o que não doeu Bom, a gente classificava que o sexo foi ok Porque não doeu É uma exigência muito baixa, né? É muito triste Esse nosso nível de exigência Pra um sexo ser bom ou não Ela também fala muito Sobre a nossa relação com a vagina Porque a gente não nomeou ela por muito tempo Vou até fazer uma indicação, viu? Se você tem filho ou adolescente Compre o livro Viva a Vagina Tá? Maravilhoso São de duas médicas Incrível, incrível É um livro que dê para adolescentes Acho que a partir de nove anos Você já pode dar real oficial Massa Toma Viva a vagina Põe a capa aqui Essa nossa falta de identidade Com os nossos órgãos sexuais Primeiro que a gente começa A gente dá umas desculpas, né? Às vezes fala É um lugar muito sagrado Mas o muito sagrado Fica ali no intocável também, né? E aí pro intocável A gente começa a achar Que a nossa genitalia é algo nojento O que a gente começa a achar que é nojento? Porque desde cedo, né? Lá a educação do pornô Tá lá ensinando a gente chupar Fazer sexo oral no parceiro E quem é que faz na gente? Muito considerando as relações heterossexuais Ela faz esse recorte, inclusive Da diferença de meninas lésbicas Que ela entrevistou Que é incrível, né? Lésbicas e bis É, lésbicas e bis Bem pensada E a gente começa a ter uma relação de Achar que a gente tem que tentar muito limpa Ou muito depilada E às vezes a gente começa a dar essa desculpa pra gente Tipo assim Ah, tô muito depilada porque É como eu me sinto bem e tal Mas ela fala Se você estivesse numa ilha deserta Você iria perder tempo com essa depilação toda? Ok, talvez você perca e tal Mas a gente tem essa relação com a nossa vagina, né? De ter um pouco de vergonha De achar que ela é suja De achar que Quantas vezes você já não recebeu O sexo oral e não deixou Porque achou que tava com cheiro ruim Ou é sujo Ou é tudo E assim A gente foi criada pra pensar isso, né? Ela dá uma comparação maravilhosa Em relação ao sexo oral Que o homem recebe O sexo oral que a mulher recebe Durante toda a vida É como se o homem Pedisse pra gente Pega uma água pra minha cozinha Pra gente sempre pegasse E ele falasse pra gente Eu vou pegar uma água pra você E ele nunca trouxe esse copo de água Essa engraçada da cabeça E aí ela fala também Nesse exemplo da água Ou é como se ele fosse pegar a água E fala assim Tá, tô no que, sabe? Aí você fala Se fosse uma situação da água O que a gente ia fazer? Nós, mulheres super empoderadas Ela fala isso A gente tá muito, né? A gente é muito empoderada A gente é muito foda É nem empoderada mais É o termo certo de usar, né? Porque a gente não é empoderada Tiraram o nosso poder A gente sempre teve poder Mas a gente é muito o que? Muito discurso Não sei o que Mas se alguém chega aqui pra gente Faz assim Tá, mas tem esse capo de água Eles vão falar Que que é isso que eu quero? Então eu vou buscar a água Mas no sexo Quando fazem um negócio Meia bota assim A gente aceita Por quê? Né? Quantas de vocês estão me assistindo Pedem coisas que gostam no sexo Tenham essa liberdade Ou se tiveram essa liberdade hoje O que vocês tiveram que fazer Pra ter essa liberdade? Foi sempre assim? É muito complicado E o que aconteceu lá nos Estados Unidos Não sei da pesquisa feita no Brasil Mas nos Estados Unidos É que entre 2014 e 2015 A cirurgia plástica de labioplastia Aumentou 80% entre as adolescentes A labioplastia é como se fosse uma cirurgia plástica Um dos grandes lados Os pequenos lados Pra ficar um negócio assim Tipo Ela Até o apelido da cirurgia É Bardo E a cirurgia O Conselho de Ginecologia Mundial Deu uma declaração Falando Gente essa cirurgia Tira o prazer Pode aumentar a dor E ela é indicada em raríssimos casos Então O que que vocês estão fazendo? Meu Deus Né? Cadê nós mulheres Pra entender que existem milhares de tipos de vagina E que a gente gosta delas E a gente tem que falar sobre elas E pode ser comum e normal Não tem que ser um lugar Um confessionário escondido Mas olha o tanto que a gente tem dificuldade De falar da nossa sexualidade E aí quando ela faz esse recorte Nas adolescentes bis e lésbicas Algumas que eram lésbicas Falaram que tiveram que vulgar Dar um vulgo pra saber Quando elas tinham perdido a virgindade Porque a virgindade A definição medicinal Tudo é um rompimento do hímen Que as vezes só acontece No sexo hétero normativo E no sexo lésbico não E aí essa adolescente contou pra ela Que ela teve que dar um vulgo E o vulgo Dizia também Eu não tenho tanta certeza E aí Ela, essa adolescente Definiu Bom, então vou falar que eu perdi a minha virgindade Assim que eu tive meu primeiro orgasmo Você já pensou Se a gente falasse Que a gente não é mais virgem Só quando a gente teve um orgasmo? Tem muita gente que ainda tá virgem A culpa é sua, meu amor Não é Não é não Não é não, tá? A culpa não é sua E aí ela faz uma comparação Lá na Holanda, né? Ela fez uma pesquisa Com duas universidades parecidas A dos Estados Unidos A da Holanda Mesmo parâmetro Mesmo tipo Classe e tal E as meninas da Holanda Tem uma relação com o sexo De muito mais de responsabilidade Claro Também De doenças Gravidez Mas de prazer E as americanas A relação delas com o sexo É riscos e perigos As mulheres quando vão falar de sexo Elas falam dos riscos e perigos Que elas aprenderam Me diz uma coisa Estados Unidos parece com quem? Ah, tá Então tá bom É isso Eu tô fazendo Por que que eu achei tão importante Falar desse TED? Só soltar aí um link aqui pra vocês Tudo bem Vocês podem assistir Tem gente que não vai assistir Mas, cara Vamos tentar criar nossos filhos De forma diferente Nossas crianças de forma diferente Se você é mãe de menino Você também tem que falar muito disso com ele Também falar de você Dessa mulher para o seu filho, né? O que são os órgãos genitais masculinos O que são femininos, né? Onde são os limites É um assunto super extenso A gente super vai falar disso agora no canal A gente vai fazer collab A gente vai falar da anatomia da vagina O que ela fala no final Que é o que eu desejo também É que a gente comece a ensinar as nossas crianças Nós como mulheres estamos um pouco atrasadas Mas a gente pode resgatar isso A gente está atrás disso É que a gente relacione o sexo Como autoconhecimento Como um campo de autoconhecimento Um campo de criatividade Um campo de respeito Um campo de poder, tá? Não como um campo proibido E que no futuro Bem próximo as mulheres As crianças de hoje Sejam mulheres que Peçam o que quiserem no sexo E que consigam, né? Que isso não seja um tabu Que isso não seja um motivo de Você chegar lá na análise e falar Não consigo pedir o que eu quero E ela fala algo muito Que é o que mais... Acho que foi o que mais me doeu Assim, que ela fala Quando que a perda de virgindade Da mulher hétero, assim, né? Numa perda de virgindade Hétero Vai ser um dia a ser superado Porque a gente lembra Da nossa perda de virgindade A maioria das pessoas Lembra disso como algo a se superar Não a se lembrar A ter uma nostalgia boa Então tá bom, gente Esse foi o episódio Falando de justiça íntima A gente vai falar muito mais Sexualidade aqui Comenta o que você achou Tá bom? Então tá Tchau Conversa com essas crianças Olha